Eita mano, só rapaziada voltando aqui, 30% do jogo Gravação do PS3 Ficamos a sarabatando duas missões atrás Ouvinte Caçadores de pirata Chave 20 Metal Nem queria Caçadorzinho de pirata ai, vai ficar preso na ilha? Vai ficar preso na ilha filho Vai ficar preso na ilha filho Arremar velhos e sobre os juarez Recolhe! Recolhe com toda a força! Fogo! Pronto para atirar, Capitão! Fogo! 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 O cara vem para apanhar! Um, dois, puxar! Eles vêm para apanhar! Começa a achar! Sereis o jantar dos cães do mar! Fogo! Ele vem para apanhar, Gat! Os caça-dos de pirata daqui? Fogo! Fogo! Famos! Fogo! Fogo! O que é isso? Ajustar as cordas com vontade, com vontade eu disse! Eduardo, não podemos ser pegos por aquele monstro! Que tempestade, mano! Merda! Conta de tecido? Sim! Conta de tempestade, olha lá! Está ventando muito essa região aqui! Área de pesca ali! A gente vai afundar assim, só porque eu sou mal! Como é que afunda um barco? Aprende, olha! Assim os arrepentaremos, senhor! Arrepentaremos! Jarrera, viu? Onde estão os malditos racheiros? Fogo! Ele é mais fraco ali, capitão! Punhos de vela prontos, pegai o vento! Cuimos de vela prontos, pegai o vento! Vou te afundar, só! Hum! área de pesca aqui área de pesca nível 2 tubarão martelo só dá dinheiro 2 mil dinheiro dinheiro pra caraca vou até arrumar esse dinheiro aí tem que pegar uns 2 3 bar como esse dinheiro mano eu vou passar no meio dele se vocês não quiserem a treta demorou abombordo senhor acho que é um cúter senhor a este bordo comboio à vista todos aqueles espólios em um lugar só senhor navio de guerra inimigo se aproximando acho que é um cúter espanhóis abombordo senhor homem à deriva senhor acho que sobreviveu botar dinheiro só estou precisando de metal melhoria chão canais laterais 600 temos que aumentar o armazém Quatro mil de armazéns. Um sofá, mano. Um corte. Um corte. Um corte de assassinato. Depois vamos fazer um corte. Eu quero fazer um pouco essa missão aqui. Eu acho que preciso liberar mais história para aumentar a... Um corte. Deberia um corte no nosso bar. Esse bordo, algum tipo de carregamento por lá, senhor. Aquele maldito marinheiro está de boleta de novo. Sentir isso, a pressão pode estar errada. Madeira, açúcar. Tem um porto ali, ó. Pequeno porto ali, ó. São navio em construção. Que estranho. Olha a bandeira, olha a bandeira que está lá. Tomara ele aí, ó. Vai ter guerrinha. Nós os acertaremos. Foi-se a água. O cara fica na minha frente, mano. Não pode com o nosso capitão. Eu peguei sem querer, fi. Esse negócio que tem na frente ali, ó. Esse arpão que tem na frente do barco. Entrou na frente e vai levar, fi. E aí. Bom bordo! Carregamento da deriva ali, senhor. São caçadores de piratas. Pronto, chegamos à missão principal. Galera, não vou continuando aqui. Vai ficar um pouco pesado o tamanho do arquivo aí, da quantidade de informação. Então vamos iniciar no próximo episódio aí, beleza? Temos duas batalhas e a missão eu vou fazer no próximo episódio. Por isso que eu não vou finalizar aqui, belezinha? Forte abraço a todos. Daqui a pouco, tomo junto. Deixa o like aí. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando da batalha épica. Esse é o Red Freak. Recompensa o mar, capitão.